Salve Crafters! Beleza? O Minecraft com certeza é um jogo enorme e repleto de atividades para a gente fazer. Porém, com o tempo e com os dias se passando, a gente acaba perdendo aquela magia de começar um mundo novo e opta por descartar o nosso atual só para fazer tudo de novo e de novo. E isso acaba virando um problema recorrente. Porém, será que a gente não tá só entediado com o game? Por isso hoje a Prota veio pra te mostrar 6 coisas que você tem que fazer no seu mundo pra tirar o tédio e explorar tudo que o game tem de bom. Então, como de costume, já vai deixando seu like, se arruma na cadeira e vem com a Prota! Criar um mapa gigante! Vamos começar nossa lista com algo que eu ultra recomendo você tentar agora mesmo. Construir um mapa gigante no seu mundo é uma das melhores coisas que você pode fazer, tanto pra poder anotar os pontos chaves do seu mundo, quanto pra poder ter uma ideia de como o seu mundo tá evoluindo conforme você joga. Os mapas do Minecraft sempre salvam a maneira como o mundo tava quando você segurava ele. Porém, vai ser atualizado caso você pegue ele novamente. Então, pra evitar isso, a melhor ideia é fazer uma parede com várias molduras de itens pra poder mostrar esses mapas de maneira mais dinâmica. Caso você seja que nem eu e goste de ver o progresso do mundo, que tal criar duas paredes de mapas? Uma parede vai ser pros mapas antigos e a outra pros mapas novos, onde você vai poder ficar atualizando eles conforme o tempo passa. Dessa forma, você vai ver todo o progresso conforme acontece. O que já dá uma motivada extra pra continuar construindo mais e mais. Já imaginou ganhar dinheiro com o X-Infinity sem ter que investir quase nada? A Gamefight dá acesso ao maior jogo NFT do mundo por apenas 5 reais, te fazendo economizar centenas de dólares. A empresa está revolucionando o mercado mundial de criptogames, possibilitando o acesso a todos os que quiserem jogar jogos NFT. É rápido, fácil e seguro. Não perca a oportunidade única de ser financiado pra ter acesso ao maior jogo NFT da história. Acesse agora mesmo o link na descrição. Encontrar todos os biomas do jogo. Agora vamos dar uma de Robinson Crusoe e vamos se aventurar pelo mundo. Nem que isso nos leve a uma ilha cheia de canibais. Exploração é um dos focos do Minecraft e o principal da nova atualização. Então, que tal a gente fazer jus a esse update e explorar tudo que esse mundo vasto tem pra nos oferecer? Eu posso te dizer com toda certeza que menos de 5% da comunidade achou uma ilha de cogumelos sem ajuda externa ou uma seed específica. Então, que tal você fazer isso por si mesmo e entrar nesse grupo exclusivo de pro players do game? O jogo tem diversos biomas, tanto no Nether quanto no mundo normal. E caso você ande por todos eles, ele vai te dar até uma conquista raríssima. Então, pelo menos, isso você vai poder mostrar pra rapaziada no Discord. Finalmente usar os Noteblocks. Sabe aqueles bloquinhos que fazem música? Pois é, eu aposto que você nunca usou eles pra construir alguma coisa no game. Os Noteblocks são um dos meus blocos favoritos e, por isso, eu não podia deixar eles passarem de lado nessa lista de coisas pra você fazer. Afinal, as oportunidades que eles dão pra gente são infinitas. Caso você esteja completamente no escuro quanto ao como eles funcionam, eu vou deixar o link da Wiki aqui na descrição pra você dar uma olhada nesse bloco que é simplesmente incrível. Mas, por enquanto, se liga só no que a galera consegue fazer com esse item no game. Colecionar os tipos diferentes de itens. Pra um verdadeiro completista dos games, zerar o jogo não significa nada. O importante é ter tudo do game pra fazer o verdadeiro 100%. Já que o mais perto que a gente pode chegar de 100% no Minecraft são os recursos do game, que tal coletar cada item de cada tipo diferente? Pois é, essa é uma das conquistas mais difíceis de se obter no game. Tanto pela quantidade de itens diferentes, quanto pela dificuldade de alguns de se obter. O game conta com mais de 1000 itens diferentes, e alguns desses tem até variações com cores diferentes. Então, é muita coisa pra você colecionar. Por isso, eu recomendo você fazer uma cartela de bingo pra isso. Onde você vai poder anotar tudo que você já pegou nela. Isso vai te ajudar muito no meio do caminho. Porque só assim dá pra realmente ter uma ideia do que a gente tá fazendo. Afinal, 1000 itens é muita coisa. Criar uma pista de corrida. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Uma pista de corrida. O Minecraft não tem um carro de corrida de verdade, mas a gente pode chegar bem perto disso usando gelo e alguns barcos. Podemos tirar como exemplo pra isso a pista de corrida que o Vinicius 13 fez pra sua série Em Busca da Casa Automática. Nela, o youtuber fez uma espécie de corrida do Mario Kart, onde a pista tem diversos obstáculos, atalhos e curvas complicadas que o jogador tem que estar muito atento pra não acabar perdendo o controle e conseguir chegar em primeiro lugar. Pra fazer uma dessas no seu mundo, não precisa de muito. Eu vou te contar que é bem divertido pegar um barco e acelerar até o máximo numa corrida dessas. Então, não perde mais tempo. Vai lá fazer uma dessas no seu mundo. Construir uma estátua gigante. As construções imensas não são algo estranho pros jogadores do Mine. Porém, ver elas é uma coisa. Finalmente, tirar o tempo pra ter uma delas no seu mundo é outra completamente diferente. Caso você esteja sem ideias de como começar, que tal criar uma réplica em tamanho real da sua skin? A maneira que a gente pode fazer isso é vendo um modelo 3D nela, como o que a gente encontra no site pt.nameMC.com Nesse site, é só você pesquisar o nome do seu jogador que vai aparecer uma skin em 3D e já dá pra você observar. Com esse modelo em 3D, a gente pode ver a cor de cada pixel da skin e procurar o bloco que mais se parece com ela no game. Dessa forma, conseguimos recriar o nosso personagem de maneira gigante dentro do jogo. E vamos combinar que isso tem uma baita presença no nosso mundo, onde se alguém entrar e ver isso, já vai saber quem é o rei do lugar. Bom, como você pode ver, o Minecraft com certeza tem muita coisa pra gente explorar. De forma que se você realmente souber o que fazer, nunca vai ficar entediado no game. Gostou do vídeo? Quer ver mais vídeos como esse daqui? Deixa aí nos comentários pra gente ficar ligado. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e nos vemos na próxima. Falou!